Deus está aqui, Deus está aí. Estamos começando mais uma H11 e você é bem-vinda, bem-vindo. Olha, eu não sei se você já parou para pensar, mas eu já parei muitas vezes. O que aconteceu durante aquele jantar lá na casa de Zaqueu? Entre Jesus e Zaqueu. A conversa dos dois. A questão foi tão intensa, tão extraordinária, tão poderosa, que ao final da conversa, Zaqueu diz, olha, Jesus, eu vou devolver quatro vezes mais de todos aqueles a quem eu roubei. Eu vou inventar um boleto de devolução. E mais ainda, Jesus, eu vou repartir os meus bens com os pobres. A partir de hoje, tudo isso vai acontecer na minha vida. Eu não quero mais saber de roubar. Eu quero ser um homem diferente. Este foi o resultado do anseio da alma de Zaqueu. Eu não sei se você já leu, eu creio que sim, Lucas capítulo 19, não é? Aqueles que são da fé desde criança, não importa a denominação. Já cantaram canções sobre Zaqueu? Já leram a história de Zaqueu, aquele homem baixinho que subiu em uma árvore para enxergar Jesus? Pois é essa a história que está em Lucas capítulo 19. É tremendo, porque aqui eu vejo um homem dizendo, eu sou impotente para mudar o meu comportamento. Eu não consigo mudar o meu comportamento. Zaqueu era um homem importante. Ele andava bem vestido. Ele era orgulhoso. É isso que a gente entende aqui. Oh, Jesus entrou em Jericó e atravessou uma cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para ver Jesus. Quando Jesus passava por ali. Isso aqui é tremendo, gente. Analisem comigo. Aqui está um homem com o coração queimando de desejo de ver Jesus, o operador de milagres. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, aquele operador de milagres, aquele que transforma a água no melhor vinho. O vinho extraordinário que Zaqueu conhecia muito bem. Como um publicano, como um homem rico que era, coração pervertido pela ganância. Imaginem, ele tinha os melhores vinhos, ele servia os melhores vinhos. Com certeza esse milagre havia chamado muita atenção, muito a atenção de Zaqueu, né? Muito mesmo. Ele queria ver Jesus, o operador de milagres. Mas não era só isso, não. Lá no fundo tinha um sentimento. O sentimento de impotência para mudar. E ninguém pode vir dizer o contrário. Que Zaqueu não estava com vontade de mudar. Ele estava. Ele estava com vontade de mudar. Aquela vida estava cansando, Zaqueu. Já não dava mais. Aquela vida de pecado, de falhas, de fraquezas, de roubo, não dava mais. Aquela vida de corrupção já não poderia mais continuar em Zaqueu. Mas ele era impotente para deixar aquilo. Quantas vezes você, eu, nós nos sentimos impotentes para uma mudança. Não é verdade? Aqui está um maior exemplo para nós. Zaqueu corre para se encontrar com Jesus. Corre para ver Jesus. Ele é surpreendido porque Zaqueu sobe em uma árvore. Ele experimenta o ridículo de arregaçar a sua túnica, né? Claro, a sua vestimenta. Ele dá um jeito de segurar a sua vestimenta. Algo ridículo, aquele homem baixinho, aquele homem rico, com uma túnica bonita, com certeza. Não sei, cheia de brilhantes, de anéis. Enfim, ele dá um jeito de subir na árvore, escondidinho lá em cima, para ver Jesus passar. E lá vem a multidão. Lá vem, lá vem, lá vem. Eu vou ver agora. Eu vou vê-lo. O operador de milagres, eu o verei agora. E lá vem a multidão. E de repente, a multidão está ali, embaixo da árvore. E Zaqueu olhando. Ninguém olha para cima, porque ninguém sabia que Zaqueu estava lá. Mas Jesus para bem embaixo da árvore, exatamente no ponto onde Zaqueu estava, acima dele. E o texto, é claro, leia com bastante tempo depois. Jesus olha para cima. Ei, como está em cima, Zaqueu? Tudo bem? Desce. Eu quero pousar na tua casa hoje. Que surpresa mais incrível. Prova de que Zaqueu não queria somente ver Jesus, não é verdade? Zaqueu aceita prontamente. Prontamente. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus se autoconvida. Lindo isso, né? Jesus se autoconvida para fazer parte da nossa vida. Talvez você esteja dizendo hoje, olha, eu não sou merecedor. Eu não mereço que Jesus entre na minha casa. Eu não mereço que Jesus entre na minha vida. Jesus está se autoconvidando para jantar com você. Olha só, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha o povo. O que vai acontecer aqui? Será que o mestre vai aceitar o convite? Será que o mestre vai entrar na casa desse pecador ladrão? Corrupto não pode ser. Sim, os dois saem caminhando. Jesus muda a sua agenda por causa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu. Ah, que coisa linda isso. O povo, os fariseus ficaram de longe olhando. Olha lá, ele vai jantar. Ele vai sentar na mesa com Zaqueu. Não pode ser, pois foi ali que acontece algo esplêndido, espetacular. Zaqueu abre o coração. Zaqueu confessa sua impotência. Mestre, eu não consigo parar de roubar. Mestre, eu não consigo. Aquele quadro ali na parede, mestre, é tão bonito, mas agora ele me dá vergonha porque eu roubei este quadro. É fruto do dinheiro de roubo, mestre. Mestre, esta mesa tão bonita aqui, ela é fruto. Ela é fruto do dinheiro do meu roubo, mestre. E esta cadeira ali, esta taça, este copo ali, estes vinhos ali, mestre, está vendo estes vinhos. É fruto do meu roubo, o dinheiro do roubo. Eu não consigo parar. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá e o impacto foi tão profundo que Zaqueu diz, ô mestre, ô mestre, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e de quem eu extorqui alguma coisa eu vou devolver quatro vezes mais. E foi isso que aconteceu. E então Jesus termina a sua missão na casa de Zaqueu. Zaqueu já está transformado, renovado, prontinho para viver a vida agora de forma digna. E Jesus se despede de Zaqueu. Zaqueu vem até a porta e Jesus chega lá fora e todo mundo olhando para Jesus, para jogar pedras nele, para falar, para murmurar. E Jesus dá uma olhadinha para trás. Se vira e diz, hoje, hoje veio salvação a esta casa. Chegou salvação a esta casa. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Fim da conversa. Fim da história. Zaqueu estava transformado, renovado. É isso. Hoje veio salvação a esta casa. Obrigado, Jesus, porque tu és tremendo, Jesus. Tu te autoconvidas para participar da nossa vida. E hoje estamos dizendo mais uma vez, seja bem-vindo na nossa casa, Jesus. Seja bem-vindo para jantar conosco, para dormir na nossa casa, para viver na nossa casa. Jesus, nós te recebemos com alegria. Jesus, nós te exaltamos hoje. Muito obrigado, Jesus, por tua bondade. Muito obrigado, Jesus, por teu amor. Muito obrigado, Jesus, porque transformaste a vida de Zaqueu e transformas a nossa vida. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça, curta o vídeo, comente, compartilhe. Vamos unidos fazer crescer o nosso canal para a glória do Senhor. Até amanhã. Amém. 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 Amém.